Ouvir dizer que são milagres Noites com sol Mas hoje eu sei, não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa Ao roxinho Peço um amor que me conceda Noites com sol Onde só tem o breu Vem trazer o sol Vem trazer o amor Pode abrir a janela Noites com sol e neblina Deixa rolar nas retinas Deixa o sol andar Viver serás se não te prendem Constelações Então verás que não se vendem Ilusões Vem que eu estou tão só Vem que eu estou tão só Vem me aquecer nesse outurno Vem me aquecer nesse outurno Deixa o sol andar Deixa o sol andar Vem que eu estou tão só 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 Obrigado.